Para assistirmos a um grande espetáculo. E veludo, só viu lá dentro, Pedro. Um zero para o Sporting. Muito bem o Platero a ir para o meio e a rematar. Aqui o veludo não teve qualquer hipótese. Porque apesar do Ivo, do jogador do Tomar, estar à frente da bola. A bola saiu mesmo junto às caneleiras. E o veludo não teve qualquer tipo de hipótese. Apresenta quase um gol. Ou seja, consegue manter o seu clube. Neste caso, o Sporting Clube de Portugal a vencer por um a zero. Ataca ali Ferranfou. Fechou-lhe a porta. Ivo Silva, ainda Ferranfou. Últimos segundos deste tempo de ataque do Sporting. Vai para a cedicada. Agora se engolou. É do Sporting. Ferranfou foi escutando os avisos de Ângelo Girão. Puxou o colato atrás e, bom, lá para dentro. Está feito o segundo do Sporting, Pedro. Sim, um remate. De um ângulo já que, no meu ponto de vista, o veludo. Mas isso acontece aos melhores. Vamos recuperar aqui o lance. A bola, realmente, parece-me... Não sei se bate ali na caneleira. Livre direto. E seis de penalti. Vai partir Tomás Moreira. Vesticada defendeu o Ângelo Girão. Depois tenta ali deitar-se Girão. E acaba por assinalar golpe duplo. Fernando Vasconcelos tentou repetir aquilo que fez em passe de Arcos. A meia da semana, Tomás Moreira. Estabelecido, mas valeu novamente ali Girão. Apesar de terem havido protestos da equipa do Tomar. Sim, mas nada... Comanda Lucas Honório. No corredor central vai no 1 para 1. Tentou surpreender. Girão à primeira e o golo do Tomar. Golo do Tomar à primeira. Girão defendeu. À segunda, a bola passou pelo buraquinho da agulha. E muitos protestos ali do guarda-redes do Sporting. Vesticada a rasteira à procura de surpreender. Últimos 17 segundos. Tomás Moreira, o desvio. A bola ainda sobra para Lucas Honório. 10 segundos. Guilherme Silva vai ter que atirar à baliza a equipa do Tomar. Tomás Moreira contra as pernas de Alessandro Verona. E a posse. Golpe duplo, aliás, assinalado por Rui Torres. De Portugal ali comandados pelos elementos da Juveleu, presentes no pavilhão. Posse para a equipa do Tomar. Último segundo tem que atirar à baliza. Não há tempo para mais. Tudo contado deste capítulo do Campeonato Nacional de Hóquei e Patins aqui em Tomar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri